Neste povo, que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Quem neste povo, que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Deixou o mundo com toda vaidade. Este é o povo que vai morar no céu. Deixou o mundo com toda vaidade. Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. O Senhor manda poder. Senhor manda poder. Ao pera maravilhas, faz milagre aparecer, repreenda o inimigo, batiza os que crê, derrama fogo santo e o Senhor manda poder. Ao pera maravilhas, faz milagre aparecer, repreenda o inimigo, batiza os que crê, derrama fogo santo e o Senhor manda poder. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá, põe um anjo em cada porta e outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá, põe um anjo em cada porta e outro no altar. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, aonde Deus está, o mal tem que sair, que a unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair, que a unção de Deus chegou aqui. Deus é que é bom, sabe o que faz, cura os enfermos, expulsa Satanás. Amém, irmãos? Eu quero apresentar aqui...